Música Superior Tribunal de Justiça fixa em 20 mil reais o valor máximo para aplicação de insignificância no caso de crimes tributários federais e de descaminho. Por maioria de votos, os ministros da terceira sessão do STJ tomaram essa decisão ao revisar o tema 157 dos recursos repetitivos. A medida foi necessária, entre outras razões, por causa de recentes decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema e do parâmetro fixado pelo Ministério da Fazenda. A proposta de revisão de tese foi a primeira a utilizar o novo sistema de afetação eletrônica de recursos repetitivos, que foi definitivamente implantado pelo STJ em novembro do ano passado. O relator dos recursos especiais submetidos à proposta de revisão, ministro Sebastião Reis Júnior, explicou que em 2009, a terceira sessão firmou o entendimento de que incidiria a insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho, quando o débito tributário não ultrapassasse 10 mil reais. O relator lembrou que, à época, a jurisprudência do STJ estava de acordo com o entendimento fixado pelo STF. Mas, em 2012, o Ministério da Fazenda editou as portarias 75 e 130, que passaram a prever, entre outros pontos, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, nos casos de valores iguais ou inferiores a 20 mil reais. O STF, então, passou a adotar as portarias nos julgamentos e o STJ não. Por isso, os ministros decidiram revisar o tema e seguir o entendimento do Supremo.